Olá, eu sou a Annalise, aluna do sexto ano C, e eu vou falar sobre a desigualdade presente no livro A Cor do Preconceito. São eles os quatro tipos de desigualdade social. Desigualdade de gênero, desigualdade racial, desigualdade econômica e desigualdade regional. O livro aborda uma história da Mira, personagem principal que estuda em uma escola simples e da periferia, e muda de situação após frequentar uma escola de elite, chamada Strauss, com alunos brancos. O livro mostra os dois lados de uma sociedade desigual. A escola Strauss, com alunos brancos, ricos e com muitas oportunidades, e a escola onde Mira estudava, com alunos pretos, pobres e sem muitas oportunidades. A desigualdade racial é o poder que coloca uma raça ou etnia acima das outras. No Brasil, a desigualdade racial é reflexo do racismo estrutural e traz consequências diversas aos grupos sociais envolvidos.